Concorde de novo, pois é, acontece que a gente tem tido notícias do Concorde e agora a gente tem números que refletem muito melhor a realidade pra gente do game Porque o jogo recebeu um beta aberto na Steam, então todo mundo pode entrar na Steam e jogar Concorde E a gente consegue ter uma noção do público que está de olho nesse jogo E eu acho maravilhoso, eu acho que toda plataforma deve ser igual ao Steam inclusive Que a gente consegue olhar números, a gente consegue ter uma transparência muito grande Por isso que Steam é uma plataforma incrível nesse quesito de transparência pra gente, pra gente ter muita noção de tudo A API da Steam é maravilhosa E mais, vamos comentar sobre isso, vamos ver os números e o que a galera está comentando sobre o Concorde também Que o público também não está deixando tão barato Então mais nada, não esqueça o like, se inscreve no canal, clica aí na descrição pra concorrer ao Playstation 5 E vamos nessa pro vídeo Ok, então nós tivemos aí o lançamento do Concorde na Steam E ele está gratuito pra você testar esse beta dele E eu devo dizer que os números dele são extremamente preocupantes E eu não sei qual vai ser a abordagem da Sony pra isso Porque é óbvio que a Sony tá ciente da recepção negativa do público E tá ciente dos números Tanto que ela já deu sinais de estar ciente desse número De estar preocupada com esses números Pelo fato de que o jogo ele recebeu, foi antecipado no Playstation Pra você poder jogar se você tivesse a Plus Então ele ia sair agora, junto com o PC, se eu não me engano E ele foi antecipado pra você jogar na Plus Então a Sony já sabe desses números Mas vamos olhar os números do Concorde, cara Porque é um negócio assustadoramente assustador Vamos ver Esses são os números do Concorde agora, neste momento Ele saiu ontem aí pro PC A gente já tá chegando no final de semana E ele teve um número de... O pico de 2.300 jogadores E agora tem 1.800 pessoas jogando Geralmente o pico de jogos na Steam Eles são no domingo A gente tá no sexta pra sábado aqui no final de semana Pode ser que no domingo Esse número quebre um pouquinho essa barreira Mas eu não acho que nem chega a 3.000, tá? Mas a gente tem basicamente esses números iniciais E eles são extremamente baixos, cara Ter um pico de 2.300 jogadores Num jogo que é 100% multiplayer É extremamente preocupante pro Concorde E ele tá com esses números Péssimos, terríveis números Muito ruim mesmo, né? E vamos aqui dar uma comparada em outros jogos, cara Pra gente dar uma olhada A gente tem o próprio jogo do Esquadrão Que foi um flop Um flop tremendo E ainda assim o jogo do Esquadrão Conseguiu um pico bem maior que o Concorde E a gente tem que lembrar O jogo do Esquadrão Ele é um jogo pago É um jogo que custou 300 pila, basicamente Teve 13.000 pessoas jogando Enquanto o Concorde está no beta aberto Qualquer um pode jogar o beta de Concorde Qualquer um Você pode ir lá solicitar o beta Acabei de fazer isso Ele vai aprovar pra você Então já é uma discrepância Mas se a gente for anotar aqui A gente tem números próximos a Redfall, cara Redfall teve um pico de 1.500 jogadores O Concorde está mil a mais ali, né? Só que a gente tem que lembrar outro detalhe Redfall, ele era pago aqui E estava de graça no Game Pass Apesar de ser um jogo ruim Mas os números são próximos de um Redfall Cara, isso é bizarro É bizarramente ruim pro game Então o Concorde, ele está com isso aqui de números, né? E isso aqui é muito preocupante A Sony deve estar desesperada, talvez Não sei, né? Por causa dos gastos que tem pra esse jogo E olhar pra esses números aqui É falar Nossa, é Os desenvolvedores devem estar muito preocupados Toda equipe deve estar muito preocupada É triste, né? Ver esse cenário Mas quem aprovou um projeto de um jogo desse jeito É o culpado Quem não olhou pro mercado e falou Nossa, isso aqui vai dar certo, não vai? É o culpado Porque não é possível que teve uma pesquisa séria de mercado Pra achar que o Concorde daria certo, né? Então, esses aqui são os números do Concorde Que nós temos agora na Steam Péssimos Preocupantes Mano, se esse jogo ele continuar gratuito Continuar pago Eu não sei como é que vai ser o lançamento dele Estou curioso pra ver, tá? E com isso, a gente vai ver também a recepção De muitas pessoas em relação ao próprio Concorde Muitos Basicamente você não vê quase comentários positivos, tá? Os comentários positivos que tem São comentários Até que eu falei aqui A gameplay Algumas pessoas elogiam Só que todo o resto do contexto Não vale a pena do game Vamos dar uma olhada A gente teve um post oficial aí Publicado pelo canal da Playstation, né? Que foi hoje Aqui, né? Quatro horas atrás, quase Do momento que eu estou gravando De 19 a 6 horas da tarde E a gente tem aqui Falando, né? Sobre o beta está aberto Que a gente tem quatro modos Cinco mapas Dezesseis ali Heróizinhos, né? Está disponível Aberto Pro Playstation 5 PC Agora no Playstation 5 Se eu não me engano Se você não tiver plus Acho que dá pra jogar também Aí, vamos ler aqui os comentários Eu serei corajoso E irei dizer Esse jogo não está bom Bastante like aqui, né? Cancelei a minha pré-ordem Depois do beta A gameplay é boa Mas eu simplesmente Não ligo pra nenhum dos heróis Eu vou ficar com o meu Overwatch agora E cara, é isso, cara O Overwatch, cara É muito mais carismático Embora tenha até heróizinhos legais ali Muito mais carismático É de graça Muito melhor, né? E aqui os caras falando Ninguém vai jogar esse jogo E falando também, né? Do fato dos personagens Do visual dos personagens Esse jogo já está falido Desde o começo, né? E postou aqui os prints E muitas reclamações Muitas reclamações Dos jogadores da Steam Relacionado principalmente A ideologias que muitos estão apontando Para o Conkrat Também é muita reclamação Visuais dos personagens, etc Talvez vocês quebrem 500 jogadores ativos Será que vale a pena? Eu tentei E não gostei desse clone de Overwatch Enfim, né? Os caras aqui Não tem Não tem comentários positivos Até Scrolando aqui Até onde eu vi Pior jogo que você já fez Esse É um, achei um Esse jogo é bom Continue assim Não sei se foi sário, cara Mas tem um comentário aqui Um, sei lá Vamos lá Não sei o que 16 heróis Com designs péssimos Genéricos Esse aqui é o pior Enfim Difícil Muito difícil Não tem Quase Inclusive um brasileiro aqui falando Cancelaram o Factions Para lançar essa porcaria Quem foi no Brasil Cara, era realmente muito melhor Por mais que o Factions Era um negócio de serviço Que também a galera não curtia tanto Era melhor terceirizar Para essa equipe do Conkrat Para fazer o Factions Que eu acho que venderia E teria mais sucesso Teria Porque ainda tem a marca Da Last of Us Que ajuda um pouco Então poderia ajudar Mas não, né? É umas decisões Meio esquisitas demais Tá? É basicamente isso aqui Não vou ler tudo aqui Todo mundo reclamando do jogo, né? Então, people Basicamente é isso, cara O Concord Ele tá fadado A dar errado Né? E esses números Mostram principalmente Eu acho que esses números É ruim até para Para as poucas pré-vendas Que esse jogo possivelmente teve Né? Porque o cara Que fez na pré-venda Ele olha para ele e fala Cara, eu vou jogar um jogo Que no lançamento Não vai ter ninguém Para eu jogar com E eu não tenho Nenhum single player Né? O cara vai olhar Por que que eu vou pagar Isso aqui na pré-ordem, cara? Porque se no beta Aberto Que ninguém pagou nada Beta Aberto Tem dois mil jogadores Mil jogadores Isso no primeiro dia No lançamento desse negócio Quem não vai conseguir Bater 500 jogadores, cara? Eu acho difícil Bater 500 jogadores Você não vai ter pessoas Para você jogar o Concord Não vai ter matchmaking Para o game Então isso é preocupante E isso aqui Virou meio que um negativo Até para a Sony Porque assim Eu sei que a ideia deles Foi assim Vamos deixar aberto Para o pessoal olhar E falar Olha aqui o nosso jogo Dá uma chance para ele Só que a galera Não deu essa chance Não se interessou Em dar essa chance também E isso daí Acaba atingindo O cara que fez a pré-ordem O cara que fez a pré-ordem Olha para ele e fala Não, eu não vou Não vou comprar isso aqui Não vai valer a pena Vou cancelar minha pré-ordem Então ele acabou sendo O Open Beta do Congo Talvez era melhor Não ter tido Open Beta Ele foi um negócio Na contramão Eu acho que foi mais Um marketing negativo Para o próprio game Então a gente tem Esse problema Com o Concord Em relação aos seus números E é triste Eu não me espantaria Eu não sei que data Que está para lançar ele Eu estou vendo aqui O jogo está para lançar Dia 23 de agosto Falta um mês Basicamente Para a Concord Eu não me espantaria Se amanhã Depois de amanhã Semana que vem Os planos da Sony mudar Esse jogo vai ser de graça Esse jogo Vai estar na Plus Day One No mínimo Mas eu acho que Esse jogo deveria ser de graça E eles deveriam Voltar para falar O Concord Vai ser de graça Agora Já tem microtransação Já tem também Se você comprar a Deluxe Eles são mais caros Você ganha roupinhas Então eles já tem microtransação Coloca um passe de batalha Que seja Mas faça de graça Talvez Eu acho que Seria menos pior Talvez eles conseguiriam Lucrar um pouquinho Antes do jogo morrer Porque ele não Mesmo de graça Esse jogo Eu acho que ele não daria certo A gente já está vendo isso Então eu acho que seria A única estratégia Para o Sony fazer Na próxima semana Mudamos Vai ficar de graça Vamos ver o que dá Porque ninguém vai jogar Mas enfim Decisões ruins Trazem resultados ruins E é algo que Não é Foi um teste Que deu Ah não É um negócio Que a gente já está cansado De ver no mercado É muito estranho Isso acontecer É muito esquisito A gente ver Empresas arriscarem Dessa forma Um negócio tão genérico Não sei se esse jogo Já estava no papel Há muito tempo atrás E falou Já que está aí E faz Eu queria muito saber Os bastidores Do Concord Mas é isso O jogo O Concord É um desastre Vai ser um desastre Independente Se ele ficar de graça Ou não Esse jogo Nos próximas semanas Meses que lançar Vai estar fechando servidores Vai estar sem público E esse é o resultado Da indústria De muitos jogos Genéricos E como serviço Como serviço Já é difícil Então quando ele já é genérico E como serviço É pior ainda É o caso do Concord E é isso Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Um beijo para o Gabriel Um beijo para a próxima Tchau, tchau